Fala, fala galerinha da Sembo Canyon, vamo que vamo, domingo né, solzinho aí estalando, acabamos de fazer a limpeza aqui no canil, e vamos para o que interessa, temos aí dois filhotinhos machos disponíveis, venha e acredita na CM galera, o doguinho tá ficando bacana, muita gente tá acreditando aí ó, tá mandando uns vídeos para mim, como é que tá ficando os filhotes, e vocês aí que tá em dúvida, tá perdendo, então segue aí, antes de rodar esse vídeo, roda a vinheta! Roda a vinheta, estamos aqui ó, participando da família ACM Buquenio, esse é o filho do Playboy com a tequila, olha o tamanho dele, olha o tamanho dessa criatura, praticamente, cresceu nada cara, tá aqui ó, esse negócio que é micrinho, que é micrinho, nove meses, pode confiar com a CM Buquenio, entrega tudo o que promete, ainda te surpreende ainda! É galerinha, vocês viram aí, um doguinho, né, que ela acreditou no nosso trabalho, veio aqui e buscou, doguinho com nove meses, deve estar na base de uns 23, 24 de cernilha aí, no máximo aí, bem pequenininho, então é isso aí, acredita na CM Buquenio, tá? Não vai no lugar errado não galera, não fica tentando a sorte não, vai no lugar certo, ACM Buquenio realizando sonho, é isso aí, foi! Galerinha, olha essas máquinas galerinha, tri chocolate merda e um tri lá galera, top demais, estrutura absurda tá? Então galera, confia no trabalho do ACM Buquenio aí, que o negócio é pegada é gringa, mas foi feita no Brasil, que é dog de qualidade, só encontra aqui no ACM Buquenio realizando sonho, então vamos que vamos, não fica perdendo tempo não galera, vem aqui logo, olha esse machinho tri chocolate, coisa mais linda, olha a cabeça dele, formatinho, isso aí vai pra máquina, tá? Esse trilho aqui ó, não tem nem o que falar galera, cachorro absurdo, com estrutura bacana, então galera, só vai ficar de fora quem quiser mesmo, quem quiser confiar no trabalho do ACM aí, não posso fazer nada, aí eu compro vários cachorros aí, depois vai pedindo informação aqui, aí o que que eu faço pro meu cachorro ficar? Galera, é genética, entendeu? Ração é bom, suplemento é bom, mas se não tiver genética, é tudo em vão, até rimou, pega a visão do ACM Buquenio. Então é isso aí galera, quer cachorro de qualidade, genética, estrutura e o melhor que é preço, encontra aqui no ACM Buquenio. Então é isso aí ó, filhotão aí ó, dois machinhos, um trichoco e um trilaco. Mega promoção, e se levar os dois a gente faz preço melhor. Então galera, a gente tá aqui, não é pra ficar rico sem mudir ninguém, nossos preços aqui são bem bacanas, tá? A gente aqui, pô, tenta fazer o melhor pra vocês, de trazer a genética pra vocês de bom qualidade, né? E responsabilidade, que o canil tem que ter muita responsabilidade do que tá fazendo, né? Pra depois não fazer besteira aí, igual muitos tá fazendo aí, e tá dando um bocado de merda aí. Então a gente aqui trabalha com transparência. Então vamos que vamos galera, ACM Buquenio realizando o sonho. Um vídeo rápido pra vocês aí, beleza? E é isso aí, fui, tenha um bom domingo aí, né? E um início de semana maravilhoso pra todos aí. Fui! E aí